Desde que esta pandemia veio parar aqui no estado do Piauí, especialmente em nossa cidade, Teresina, que nós estamos, você tem acompanhado nossa programação, você acompanha aqui com a gente na abertura de cada jornal, sempre os números mais atualizados da evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo. Lembrando a você de casa que os números que já estão aqui no meu telão são números organizados, apresentados pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e são esses os dados que eu apresento para você a partir deste momento. Vamos juntos, porque nós sempre começamos mostrando para você os números de evolução a nível global. Neste exato momento, 1 da tarde, 9 minutos, evolução da pandemia de coronavírus no mundo. Está da seguinte forma, vamos aos números. 4.132.365 casos confirmados em todo o mundo. Deste total, casos ativos, 2.426.233 casos. Casos recuperados são aqueles pacientes que manifestaram a Covid-19, mas já são considerados como pacientes curados. Nós temos 1.422.745 pacientes em todo o mundo. Casos fatais, até o exato momento, a nível global, nós temos 283.387 casos confirmados. É importante lembrar para você que na última sexta-feira, sexta-feira passada, eu me despedi de você, dizendo que nós deveríamos chegar ainda neste fim de semana aos 4 milhões de casos. Foi uma previsão que, infelizmente, eu acertei. Nós já batemos as casas dos 4 milhões de casos em todo o mundo. E esse é o panorama que você acompanha aqui no nosso jornal a partir de agora. Depois dos números globais, a evolução em todo o mundo, nós vamos agora para o país que, neste exato momento, concentra o principal pico da evolução da doença da Covid-19 neste exato momento em todo o mundo. Nós ainda estamos falando dos Estados Unidos da América, que concentram o maior número de casos confirmados e também o maior número de óbitos em todo o mundo por conta da Covid-19, que é essa doença causada pelo coronavírus. Vamos, mais uma vez, voltar ao nosso telão para apresentar para vocês os números norte-americanos da Covid-19, que é essa doença causada pelo coronavírus. Vamos lá! 1.367.564 casos confirmados em todos os Estados Unidos da América. Desse total, casos ativos são 1.075.617 casos. É importante lembrar para você o que são esses casos ativos. São pacientes que manifestaram a doença Covid-19 e estão em tratamento, ou também são os pacientes positivos para coronavírus, mas que são os chamados assintomáticos, ainda não desenvolveram e podem nem desenvolver a doença Covid-19. Casos recuperados nos Estados Unidos são 211.299 casos neste exato momento. Lembrando que os casos recuperados são os pacientes que manifestaram a doença, mas já são considerados curados pelas organizações de saúde pública dos Estados Unidos. Casos fatais, um número bastante impressionante, 80.652 casos registrados neste exato momento em território norte-americano. Esses são os números do país que agora concentra a maior agressividade da evolução da pandemia de coronavírus em território internacional. Apresentado para você os números dos Estados Unidos da América, a gente continua nas Américas, só que desta vez nos chegamos na nossa realidade, que é o que realmente nos interessa, a realidade brasileira. Neste exato momento, numa da tarde, 12 minutos, a evolução da pandemia de coronavírus em território brasileiro é a seguinte. Pelão, 162.699 casos confirmados de coronavírus em território brasileiro. Casos ativos, 86.619. Casos recuperados, 64.957 casos. Lembrando que esses são os números do Brasil. E casos fatais, até o exato momento, 11.123 pacientes morreram em território brasileiro após manifestarem a doença Covid-19, que é essa doença causada pela manifestação do coronavírus em organismo humano. Mais informações e acompanhamento desta evolução da pandemia você acompanha sempre em tempo real no seu portal odia.com e aqui na programação da sua Odia TV. Dito isso para vocês, vamos tirar esse nosso olhar do que é macro e vamos nos focar no micro, na realidade, no estado do Piauí. Vou pedir já para o Rafael colocar no ar os números do último boletim divulgado pela CESAP. A gente vai começar a nossa análise dos dados, contando para você que até o exato momento o estado do Piauí tem 1.332 casos confirmados. No último boletim foram confirmados mais 54 casos de Covid-19. Foram 32 mulheres e 22 homens com idades que variam de 5 a 92 anos. Os municípios de Marcolândia e Monsenhor Gil registraram casos confirmados do novo coronavírus pela primeira vez. Com isso, 90 municípios do estado do Piauí passam a ter casos confirmados do novo coronavírus. Deixa eu explicar para você agora uma realidade que foi realmente adotada, uma nova prática adotada pela CESAP, que realmente diferencia os casos que foram descartados, negativos para coronavírus, através de testes mais complexos, daqueles que são descartados através de exames chamado teste rápido, aquele exame mais rápido, mais prático, mas não 100% confiável. Nós temos essa separação agora porque realmente faz uma diferença. O que é descartado está totalmente descartado. O que é descartado em teste rápido não é 100% confiável. Por isso que a CESAP traz a seguinte informação, dessa forma que eu vou te apresentar agora. Vamos mais uma vez ao nosso telão, porque nós temos 3.093 casos descartados através de exames moleculares, realizados pelo LACEN, que é o laboratório central aqui do estado do Piauí, e temos 11.148 casos de testes rápidos negativos. É importante lembrar para você de casa que os testes rápidos têm sim sua confiança, mas eles não são 100%. Por isso que realmente pode-se descartar um caso quando é feito um exame mais complexo, exame molecular. No exato momento nós temos 45 óbitos em estado piauiense. Nós vamos no estado do Piauí e eu vou apresentar para você as características desses óbitos que foram acrescidos a este boletim da CESAP. Mais uma vez, vamos aqui ao nosso boletim, aqui no nosso telão. 45 óbitos, mais 3 pessoas foram mortas após serem infectadas pelo novo coronavírus. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, na noite do domingo, são dois pacientes do sexo masculino e um paciente do sexo feminino. Um homem de 48 anos, natural de Monsenhor Hipólito, sem comorbidades, e uma mulher de 64 anos de Picos, que sofria de diabetes, faleceram no Hospital Regional Justino Luz, em Picos. O outro óbito é do município de Valença. O paciente tinha 82 anos e estava internado no Hospital Natan Portela, aqui em Teresina. Ele tinha um histórico de cardiopatia. Até o exato momento, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí contabiliza 236 altas médicas. Mais informações você sabe que você sempre acompanha em tempo real no seu portal O Dia, nas nossas redes sociais do sistema O Dia de Comunicação e aqui na sua O Dia TV.